GALÉPIO CEDEUS GALÉPIO CEDEUS GALÉPIO Gelada no gelo, som de paredão, tem trave no jeito, hoje tem pressão. Caseira de praia na beira do mar, churrasco e piscina, pagado vai começar. Gelada no gelo, som de paredão, tem trave no jeito, hoje tem pressão. Caseira de praia na beira do mar, churrasco e piscina, pagado vai começar. Eu, tu, todo mundo vê, eu, tu, todo mundo vê. Eu, tu, todo mundo vê, resta da cachaça, já resta com até com medo. Eu, tu, todo mundo vê, eu, tu, todo mundo vê, eu, tu, todo mundo vê. GALÉPIO CEDEUS GALÉPIO CEDEUS Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo, me largou o meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo, me largou o meu amigo pra ficar com meu irmão. Mas olha que decepção, ela traiu com o outro mundo e não tem explicação. Mas olha que decepção, ela traiu com o outro mundo e vence, ó. Isso é um ditado que eu já ouvi falar, e pau que nasce torto nunca vai te direitar. Isso é um ditado que eu já ouvi falar, e pau que nasce torto nunca vai te direitar. Isso é um ditado que eu já ouvi falar, e pau que nasce torto nunca vai te direitar. É no solo de escaravá. Balançou pelo meu parceiro, tô em oficina, três irmãos de porto. Vambora! Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo, me largou o meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo, me largou o meu amigo pra ficar com meu irmão. Mas olha que decepção, ela traiu com o outro mundo e não tem explicação. Mas olha que decepção, ela traiu com o outro mundo e vem assim, ó. Isso é um ditado que eu já ouvi falar, e pau que nasce torto nunca vai te direitar. Isso é um ditado que eu já ouvi falar, e pau que nasce torto nunca vai te direitar. Isso é um ditado que eu já ouvi falar, e pau que nasce torto nunca vai te direitar. Isso é um ditado que eu já ouvi falar, e pau que nasce torto nunca vai te direitar. É o solinho que espera, bora O rolo que é o Boa Gil do Fizeiro é lançamento 2021 é pra você por de casa Vai só no galopo do Boa Gil do Fizeiro, vai Vai trabalhando pra bater Galo e o Cedês Eu tô lançando a brincadeira, você vai te amarrar Mas é direto na zaraba, você vai se apaixonar Tu-tu-tu papá, tu-tu-tu papá Rebota a cabeça na moça e vira a raba para cá Tu-tu-tu papá, tu-tu-tu papá Rebota a cabeça na moça e vira a raba para cá E você quer aprender, então vou te ensinar É na pegada do Fizeiro que a gente vai começar Tu-tu-tu papá, tu-tu-tu papá Rebota a cabeça na moça e vira a raba para cá Tu-tu-tu papá, tu-tu-tu papá Rebota a cabeça na moça e vira a raba para cá Tu-tu-tu papá, tu-tu-tu papá Essa eu vou mandar pro Fizeiro que tá lá no estado do Paraná Eu tô lançando a brincadeira, você vai te amarrar Mas é direto na zaraba, você vai se apaixonar Tu-tu-tu papá, tu-tu-tu papá Rebota a cabeça na moça e vira a raba para cá Tu-tu-tu papá, tu-tu-tu papá Rebota a cabeça na moça e vira a raba para cá Se você quer aprender, então vou te ensinar É na pegada do Fizeiro que a gente vai começar Tu-tu-tu papá, tu-tu-tu papá Rebota a cabeça na moça e vira a raba para cá Tu-tu-tu papá, tu-tu-tu papá Rebota a cabeça na moça e vira a raba para cá É só no solido, mas ele não quiser, meu irmão É pra você curtir em casa e até chorar em todos os paredões Bora, tchau da cabaré Maredão, talismã Bora Te prepara, novinha Galer, meu sederço Galer, meu sederço Quer esquecer que tu é ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer que tu é ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim, só tem mulher gostosa O repugna poderosa Aí garçom, traz uma dose Do seu melhor o uísque pra deixar É mais vontade pra fazer Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré, quer esquecer tu és mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré E vem pro cabaré Aqui assim ó, só tem mulher gostosa O recurso das poderosas Aí garçom, faz uma dose O senhor melhora o uísque pra deixar ela voltar e pra fazer estúpido E de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava E de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava Calé e o C10 Mas ela sempre trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava, e trava, e trava, e trava, e vai Mas ela sempre trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava, vai, vai, vai E de segunda, quinta, a relação trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava Mas ela sempre trava, e trava, e trava, ah, ah Mas ela sempre trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava Bora o meu parceiro, para o live do CD É isso aí Bora o meu parceiro, para o live do CD Bora o meu parceiro, para o live do CD Ela vai hipnotizar na sua checa fatal 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 Na sua checa fatal Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Galé e os CDs 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 Amiguinha que vai começar a festa E a sopinha pega sendo Alex O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma alfinadinha, dá uma alfinadinha Dá uma alfinadinha, dá uma alfinadinha É do sorinho de charada, bora O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma alfinadinha, dá uma alfinadinha 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 E olha quem chegou, chegou o pleboizão Uma parada nova é pra tocar no paredão E chama as amiguinha que vai começar a festa E as alfinha obedecendo o boizinho do que O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O mundo vai fazer Dá uma empinadinha 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 Bora Vamos apagar a coroa de sorriso Para do pancadão mal criado do Maranhão Bora Valeu Essa aqui é pra quem gosta de torrar os seus salários E final de semana E fica em casa, bora curtir a senhora Galera e OCDs Hoje é sexta-feira, dia de torrar os seus salários Dá um bico de rapariga Puba, cigarra ao contrário Vê se a rua é rua, cabelo Paxiga, brilha com mel Manda foto, saia esbelada Com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar os salários Dá um bico de rapariga Puba, cigarra ao contrário Vê se a rua é rua, cabelo Paxiga, brilha com mel Manda foto, saia esbelada Com três no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei Aqui no setor tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Aqui no setor tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Aqui no setor tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Aqui no setor tu vai sentar Mais uma vez Vai Olha o meu parceiro Vendo agora lá de Porto Bora Hoje é sexta-feira, dia de torrar os salários Dá um bico de rapariga Puba, cigarra ao contrário Vê se a rua é rua, cabelo Paxiga, brilha com mel Manda foto, saia esbelada Com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar os salários Dá um bico de rapariga Puba, cigarra ao contrário Vê se a rua é rua, cabelo Paxiga, brilha com mel Manda foto, saia esbelada Com três no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei Aqui no setor tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Sextou, sextou Eu sei Aqui no setor tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou Eu sei Aqui no setor tu vai sentar Mais uma vez, vai Bora minha parceira de dar Pera lá de Porto Bota o botão pra gerar o seu do seu baralho Eita menina, essa aqui é pra quem gosta de ostentar, hein Bora meu parceiro expedito que elas gostam de gasolina Quando eu passo de ralho, essa novinha gosta E só porque eu tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha ralho Aí quando as novinhas vêm assim, ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Ela pira na pegada do patrão Andam na minha ralho, só porque eu ligo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de ralho, essa novinhas gosta E só porque eu tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha ralho Quando eu passo de ralho, ela vem assim, ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Ela aspiram na pegada do bozinho Quando o bozinho passa de ralho, ela vem assim, ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Gostam de gasolina Gostam de gasolina Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz Senta concentrada Senta concentrada Senta concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Senta concentrada Fica concentrada Senta concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Eu tô no bailão com o copo na mão Ela vem de longe chamando a atenção Eu tô no bailão com o copo na mão Ela fica de longe Eu tô no bailão com o copo na mão Ela vem de longe chamando a atenção Estou no Bairão Com pão da bola, vem assim Ele está concentrado Ela vai jogar o poder Ele está concentrado Ela vai jogar o poder É pra contagiar E é pra você curtir em casa Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Senta concentrada Copa na mão azul filho Amado, esse alltså eu sou o bailão Eu tô no bailão era joão O Roro Grau da Ola do Fizzeiro Pra tocar no seu paridão Galera de OCDs Eu cheguei no forró e a galera avocada Colocou meu balcão na mão e ela acessa no suado A minha carteira tá cheia pro meu salário Hoje eu troco o balcão de tudo o que ela pediu e eu faço Mas pra ganhar, vai ter que alisar o bem Vai ter que dar o forró pra ter que beijar o bem Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaca, vai fazer o que eu mandar O Roro Grau da Ola do Fizzeiro Eu pego pelo dia, eu falo de famela Aquece no cacete de farmácia Aquece no cacete de farmácia Aquece no cacete de farmácia Eu cheguei no forró e a galera avocada Colocou meu balcão na mão e ela acessa no suado A minha carteira tá cheia pro meu salário Hoje eu troco o balcão de tudo o que ela pediu e eu faço Mas pra ganhar, vai ter que alisar o bem Vai ter que dançar porró, vai ter que beijar o bem Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaca, vai fazer o que eu mandar Aquece no cacete de farmácia Me chamando o cacete de farmácia Tá manda a bota, menino Vamos embora Música 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 Música